A CIDADE NO BRASIL 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 Uma abençoada noite e também desejo assim que o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo esteja com vocês lá onde vocês se encontram. Amém. Palavras bíblicas dessa quarta-feira nos dizem assim de Deuteronômio 30, versículo 19 Eu lhes propus a vida e a morte a bênção e a maldição escolham, pois, a vida e de João 17, versículo 3 que nos diz Assim nós também queremos nos colocar neste tempo que nós temos de meditação, de reflexão neste tempo de colocar também a nossa vida diante de Deus e aprendermos um pouco sobre a sua palavra Dediquemos este tempo de coração para Deus o louvemos e o agradecemos e o agradecemos por tudo que Ele tem feito em nossa vida Amém. Convido vocês assim também a deixarem o seu motivo de oração de intercessão de agradecimento nos comentários deste vídeo Eu apenas não os poderei ler pois nesta quarta-feira novamente eu estou em um compromisso neste mesmo horário do nosso momento de oração e também de reflexão mas saibam que eu leio os comentários após o momento de oração os coloco em mim as próprias orações pessoais e na sexta-feira quando tivermos assim um momento de oração e reflexão ao vivo os também trarei neste momento Que Deus os abençoe que Deus os cuide e Deus os guarde Amém. Como tema e para nossa reflexão eu lembro do texto bíblico de Eclesiastes 3 no versículo 1 que nos lembra para tudo há uma ocasião certa há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu vocês a fazerem o seguinte cálculo junto comigo um ano são 365 366 dias dependendo do ano no ano normalmente temos 8.760 horas neste mesmo ano temos 525.600 minutos do tempo à disposição para ser preenchido com alguma atividade como podemos preencher esse tempo temos algumas atividades básicas que são necessárias para cada ser humano realizar por exemplo gastamos em média durante um ano 550 horas para comer 2.920 horas dormindo e 1.936 horas trabalhando isso levando em consideração uma média de jornada de 8 horas diárias mas sabemos que algumas pessoas fazem mais somando essas horas ocupadas temos 5.406 horas em média para nossa sobrevivência básica e nos restam 3.354 para outras atividades da nossa livre escolha assim assim se uma pessoa tirasse apenas 15 minutos por dia para ler a bíblia para orar para meditar no final do ano teria ocupado 182 horas para ter intimidade com Deus ainda restam 3.172 horas para ser preenchido com alguma outra atividade se calcularmos estas horas em dias teremos 132 dias para outras atividades eventuais claro nem sempre podemos fazer as coisas de forma tão simples como colocar na subtração na multiplicação na adição ou na divisão do tempo mas esta simples reflexão nos leva e também nos revela que temos tempo muito tempo à disposição no qual nós nos ocupamos com muitas atividades mas também é verdade que nem sempre olhamos para tudo isso desta mesma forma estamos vivendo numa época onde sempre estamos muito ocupados temos muito trabalho temos muitas preocupações com famílias e tantas outras preocupações corriqueiras que ocupam o nosso tempo estamos sempre lutando para ter mais e mais tempo estamos sempre tentados para fazer mais atividades no menor tempo possível e nos dá também a impressão que os dias são mais curtos e temos muito menos tempo sendo bem redundante nessa frase para nós e para as nossas pessoas ao redor quando percebemos passou mais um mês passou mais um ano e quase nada mudou ou se mudou foi muito pouco na verdade gostamos de ocupar nossas horas com inúmeras atividades realmente são necessárias outras nem tanto e essa forma de viver aumenta cada vez mais o estresse causa muita ansiedade e por essa razão também estamos cada vez mais cansados e provavelmente nos tornaremos doentes num futuro bem próximo não é de se estranhar que a literatura mais vendida nos últimos tempos seja justamente a de autoajuda mas na verdade talvez ajude talvez não ou quase nada cada vez mais as pessoas estão à procura do verdadeiro eu interior outras tantas estão cada vez mais à procura de meditações ou famosos retiros de silêncio e parece que algo está errado na jornada da humanidade está faltando alguma coisa ou talvez algo que foi esquecido ou quem sabe abandonado na jornada que nós mesmos fazemos as pessoas estão cada vez mais ocupadas cada vez possuem menos tempo para si e para sua família logo estaremos todos mais estressados mais ansiosos mais nervosos e por isso surge a pergunta o que vamos fazer? como podemos ter uma melhor qualidade de vida? o autor do livro de Eclesiastes nos diz que há ocasiões certas para todos os propósitos debaixo dos céus a primeira impressão que temos é que tudo acontece num tempo determinado e por isso está fora do controle humano e ninguém pode interferir parece que ninguém pode escolher a época ou o tempo em que os eventos da vida devem acontecer isso pode ser verdade mas não é isso que o autor do livro de Eclesiastes quer dizer alguns aspectos da vida tem sim o seu momento determinado o seu tempo determinado e com um propósito bem definido por Deus vejamos o exemplo da chuva das estações do ano inverno verão vejamos os dias ensolarados que tanto fazem falta aos cariocas e tantas outras situações essas situações estão fora do nosso controle humano porque elas são determinadas e seguem o ciclo que Deus assim planejou e criou para elas assim percebemos que Deus está inteiramente ligado à questão do tempo mesma forma como Deus está ligado ao tempo também nós estamos ligados de forma parcial ao tempo o qual nos é oferecido pelo próprio Deus para administrar da melhor forma possível é natural que precisamos descobrir o que vamos fazer com o nosso tempo e temos a disposição precisamos decidir quais são as atividades que vamos realizar e em que tempo ou época queremos realizar e planejar algo não há nada de errado nisso é preciso levar em conta que cada decisão que tomamos para ocupar o nosso tempo sempre terá suas consequências quer elas sejam boas quer elas sejam ruins desta forma nós enquanto seres humanos interagimos com o tempo sendo algumas vezes isso acontecendo de forma saudável outras vezes trazendo prejuízos seja para nós mesmos ou para as pessoas que estão ao nosso redor mas melhor seria se pudéssemos fazer como o salmista como ele mesmo diz no salmo 90 versículo 2 ensina ensina-nos Senhor Deus a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria salmista o salmista aqui ele não está se referindo no sentido de saber quantos dias ele vai viver ele não está fazendo a conta matemática de adicionar subtrair dividir ou multiplicar muito pelo contrário é uma oração onde ele pede para que o Senhor Deus o Criador do tempo o auxilie a usar bem o tempo que possui para crescer com sabedoria podemos aprender com o salmista e também orar com ele pedindo que Deus nos ajude a usar o nosso tempo com sabedoria orar no sentido de que nossas decisões e nossas atividades beneficiem e promovam a vida o encontro o diálogo e o amor portanto a melhor forma de nós ocuparmos o nosso tempo de forma útil é incluir Deus no nosso tempo melhor ainda deixar com que ele mostre a cada pessoa a cada um e a cada uma de nós como administrar e cuidar do tempo que nós temos e que ele nos deu da melhor forma possível permitindo assim que Deus participe da nossa vida e que ele ocupe parte do nosso tempo parte da nossa vida pode sim se tornar uma vida com menos estresse com menos ansiedade com menos nervosismos agindo assim também temos a promessa de que iremos alcançar um coração cheio de sabedoria para tomar as melhores decisões que o tempo assim nos pede que o Senhor nosso Deus nos dê o tempo necessário administrarmos para cuidarmos daquilo que ele próprio nos deu de melhor que é a nossa vida e as pessoas que fazem parte dela amém assim nós queremos nos colocar diante desse Deus orar a ele pedir que ele nos instrua nos dê a sabedoria necessária para tudo que fazemos em nossa vida oremos onipotente Deus que confiaste a tua santa igreja o cuidado e a educação de todas as pessoas ilumina-nos com a tua sabedoria tanto aquelas pessoas que ensinam quanto aquelas pessoas que aprendem a fim de que quando o nosso coração se alegrar ao conhecer a tua verdade possamos te adorar e também te servir Deus maravilhoso que é a fonte de todo conhecimento fonte de todo tempo todo espaço tudo aquilo que vivemos ilumina o teu povo no aprendizado da palavra de Deus para que possamos crescer em graça a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo Jesus Mestre Senhor infunde em nós a sabedoria divina de modo que tenhamos destemor para cuidadosamente estudarmos a tua palavra e a ensinar as outras pessoas somente aquilo que te faz bem sem projetarmos nossos preconceitos e visões distorcidas do mundo conduz-nos sempre à luz do Evangelho Pai de todo amor inspire em nossos corações o amor pelo conhecimento pelo estudo dá-nos o tempo necessário para que as sagradas escrituras ajam em nossa vida e faça com que possamos vivê-las de forma prática e verdadeira no nosso dia a dia por isso pedimos que a tua graça salvadora que se manifesta em Jesus Cristo venha sobre nós e seja o nosso guia hoje e sempre assim colocamos misericordioso Deus toda nossa vida todo nosso tempo tudo aquilo que temos e somos em tuas mãos acolhe os nossos pedidos de oração aqueles que aqui colocamos e também aqueles que guardamos em nossos corações e aqueles que nem ainda sabemos que teremos quando juntos oramos como Jesus Cristo nos ensinou dizendo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre Amém que a bênção do nosso Senhor Deus que a Pai Filho e Espírito Santo venha sobre vocês e permaneça com vocês hoje e sempre Amém Obrigado por estarem aqui Obrigado por dedicarem e doarem o seu tempo neste momento a Deus que ele os conduza e os guarde pelos melhores caminhos que tem Lembro somente ainda que na quinta-feira amanhã no caso teremos o encontro da Oásia o encontro das mulheres assim também estão todas e todos que também quiserem participar deste momento convidados a estarem conosco lá na comunidade Bom Pastor a partir das duas e meia da tarde Deus escute e uma abençoada semana a todos nós Tens meu tempo todo em tuas mãos calmo e segura estou por confiar em ti traz nova vida mudas minha história meu coração te dou paz e eu vivo em ti sofra as dores do mundo ao meu redor sem coragem olho pra amanhã mas me amas não me deixas só pai tu vens me consolar teus meu tempo todo em tuas mãos calmo e segura estou por confiar em ti traz nova vida mudas minha história meu coração te dou faz eu firme em ti ódio os dores mágoas e demor me aprisionam e cativo estou Deus eu clamo livra-me do mal guia a cada passo meu tens meu tempo todo em tuas mãos calmo e seguro estou por confiar em ti traz nova vida mudas minha história meu coração te dou paz e eu firme em ti